E aí Acertou Espera aí Este foi ao goto Ela não se engasgou Espetacular, engasgou-se não Ui, parecia um shuttle Olha para isto, diretamente para o goto Ai, ajuda-se Fui direto à faringe Yes, agora Agora ficas aí Sou a vossa salvação, caratas Ela está contente Ela está satisfeitona com esta prova Não cabe em sido contente, sente-se a maior Soltem-me, soltem-me que eu quero brindar Yeah Grande Beta